Amiga, percebeu que tá todo mundo vindo pra aula todo dia É por causa da novidade do pé de meia Ué, mas é pra arrasar no visual? Não, amiga, o pé de meia é uma poupança pra terminar o ensino médio Oh, glória! Tem presença, duzentos reais Fez matrícula, duzentos reais Fez Enei, duzentos reais Fez o quê? Passou de ano mil reais Você! Ah, sei! Hoje o pé de meia é pra estudantes beneficiados do Bolsa Família Da rede pública do ensino médio E vai ter ampliação pra quem é inscrito no Cade Único Vem junto! Entra no gop.br barra pé de meia para saber mais Isso é bom pra todo mundo Vou atrás do meu É, 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 é Obrigado.